Tu perde muito farm easy. Eu não li isso não, mano. Vai te tomar no cu, mano. Eu não acredito que eu li isso não, mano. Cara, o que é isso que eu li, velho? Mano, fala qualquer coisa, velho. Não. Tu pode falar qualquer coisa, menos isso, mano. Pelo amor de Deus. Perdeu a noção das coisas? Esse aí enlouqueceu de vez, pô. Eu tô ficando caduca, velho, e ele que enlouquece.